aí embaixo nós temos um rosto que já é familiar do meu canal Giovanni da GS Motorhomes eu subi uma rampinha até porque assim eu já pego as muitas placas solares que tem aí em cima dessa montagem bom dia Giovanni bom dia Nelly tudo bem tudo bem obrigado mais uma vez pela oportunidade né Nelly tá mostrando aí nosso trabalho através do teu canal aí então o que que nós vamos pois é é a primeira vez que eu vou gravar um gigante da categoria convertido aqui nós temos um ônibus os detalhes lembrando vou colocar na descrição do vídeo inclusive valor de uma montagem semelhante aos dias atuais então bora lá vamos lá Nelly começamos bem aqui na traseira essa ventilação essa grade aqui a que parte do equipamento no caso ônibus ela pertence aqui seria um motor traseiro como ele é um ele é um Marco Polo G7 né que é a versão dele o modelo e esses carros geralmente né nessa versão ele tem motor traseiro né que é um Scania então aqui não foi mudado nada a configuração dele né ficou original mesmo né o acesso aqui atrás também né Ok continuando agora nós já vamos entrar na linha de montagem o que que vocês acomodaram aí então aqui a gente aproveitou esse espaço aqui para fazer o reservatório de uma caixa de detritos né essa essa aqui então é detritos isso mesmo e atrás temos uma servida também tá as capacidades de cada uma serão colocadas para vocês também na descrição do vídeo lá embaixo o que que é que tem um outro tanque esse aqui é o original do carro mesmo ok beleza então bora lá ó ele recebeu inclusive rodas de alumínio porque originalmente não devia ter esse o cliente optou por colocar ali na fábrica mesmo né e esse azul eu conheço eu vou recuar um pouco porque aqui nós temos duas situações diferentes além de ele ser um ônibus grande porque eu acredito que ultrapasse os 12 metros né temos o slide out isso são as escolhas dos clientes e eu a entrega dessa montagem já aconteceu então os ocupantes estão morando são pessoas aposentadas de minas gerais que vieram aqui em santa catarina em jaraguá do sul fazer uma montagem com a gs é dois irmãos mineiros e já são moradores do motorhome então o slide cujas medidas eu vou colocar na descrição do vídeo onde também nós vamos colocar aquele monte de placa lá é lógico eu creio eu creio que você aí o interesse dos clientes teus foi autonomia com certeza um quadro de bateria grande também junto com as placas para ter uma autonomia bem bacana perfeito embaixo aí do slide out essas tulhas a gente não precisa abrir até porque se sabe da dificuldade de acesso o que elas privilegiam é esse aqui são quatro tulhas livres né que o cliente tem um espaço aí para guardar os seus seus pertences isso mesmo ok então desse lado confirma comigo nós temos duas saídas são detritos e água servida mesmo e lá duas entradas ou uma entrada de água e a outra de esgotamento isso mesmo mais ou menos por aí seguimos e já vamos chegar agora um pouco à frente desse ônibus convertido evidentemente olha o azul aqui aparecendo bonito azul é uma cor que dá vida a qualquer ambiente tá Giovanni agora eu vou ficar aqui parada eu gostaria que você me falasse alguma coisa mais que tenha nessa lateral e que não falamos aqui no caso tem a parte das baterias estão por lá dentro aqui tem as entradas de ar também da aquecedor de passagem né que fica do outro lado o acesso é pelo outro lado isso mesmo ok chegaremos lá então e aqui também a garagem que tem ele carrega duas motos aqui sabe então essa garagem ela sai ela tem abertura para os dois lados né com rampa de acesso certinho né ah olhem aqui ó no caso se eu entendi bem entra do lado de lá e sai pelo lado de cá não aquela lá vai sair pelo lado de lá e essa sai pelo lado de cá ó a rampa né tu puxa a moto a rampa já sai junto né com a moto para fora e fica bem fácil para tanto para tirar como colocar ela de volta ah eu entendi uma coisa eu não tinha para cada lado eu não tinha visto lógico eles tiveram que fazer isso em função ali ó que tudo muito restrito eu não sei se aí se chama longarina longarina isso aí é coisa que não se mexe né exato do ônibus né então pra bem de acomodar duas motos eles fizeram esse opcional com a rampa uma delas saindo do lado de lá dessa moto aqui e a outra do lado de cá esse mecanismo que fecha as tulhas ele foi modificado essas tulhas vocês fizeram recortes ou elas pertencem a originalidade do marcopolo elas foram diminuídas aqui sabe de largura né só que ela permaneceu né o fechamento dela original ok então só se alterou a largura até em função de que teria que ser colocado o slide aí sempre lembrando que o slide tem aquele toldo de proteção em função principalmente da sujeira é verdade né mas alguma coisa desse lado acho que seria isso né Nelly ok perfeito eu vou caminhando para frente novamente onde nós estamos gravando outros motorhomes se encontram presentes pegando um pouco já aqui do slide na frontal e vamos seguir agora para mostrar a externa do lado do passageiro vamos começar a área exterior pelo lado de cá ou lado de acesso onde também temos a porta de entrada e aí Giovanni comece me falando da primeira tulha o que que tem aí aqui também é uma tulha com espaço livre né ok então não precisamos abrir as tulhas livres não vão ter nada a constar na sequência antes da porta de entrada aqui temos também a parte da máquina de lavar né seria lavanderia e também onde que eles guardam as bikes né e nesse mesmo espaço ali a gente tem o caminho aqui que é um acesso aqui do central das centrais do ônibus né que é esse painel aí e também do quadro de bateria né com o inversor que está atrás da máquina peraí que eu vou dar uma... tentar clarear ok então ó quando precisar fazer algum tipo de manutenção fica fácil o acesso isso o acesso ó é nesse amplo corredor e deixa eu pegar porque eu vi uma outra coisa lá bem no fundo eu vejo botijão de gás Giovanni a instalação está ali ou é o reserva ali? ali é o reserva no caso né e onde é que está o que fica? tem a tulha né que fica pro lado de... ah ok então na tulha nenhuma das tulhas do outro lado tem um P13 que é o de uso e ali eles permaneceram com reserva optaram o acesso a rede né da casa também fica aqui eles não estão conectados na rede mesmo que tenhamos um dia nublado que a qualquer momento vai chover olhem lá o branquinho que temos no horizonte e mesmo assim lógico com energia em função de eles terem uma usina instalada nesse motorhome a máquina de lavar é uma 11 kg da Electrolux não seca pelo menos não vejo nenhuma programação de secagem e é uma inverter e a questão de secar vai de cada usuário eu falei na chuva Giovanni fecha a tulha nós vamos ter que acelerar a externa porque já começou a garoar já começou a garoar abre então aí aqui seria a parte da cozinha externa tá né cozinha externa o que que tem em cima? é a parte de cima aqui ó temos um armário aqui né perfeito vocês não usaram ainda elas duas gavetas né uhum e aqui seria a parte da cozinha mesmo ficou bem espaçosa ela tem a presilha é a cuba inox duas bocas de fogão e embaixo além claro da instalação elétrica e do gás e da água a hidráulica o armário disponível fecha vamos acelerar o negócio aqui a chuva vai nos pegar daqui a pouquinho enquanto ele está fechando eu recuo para mostrar a disponibilidade de painéis solares que foram colocadas aí no teto inclusive tem aquela antena que agora muita gente fala eu não vou referir o nome para não fazer propaganda lembrando ali ó a parte dos painéis que você já falou no outro lado esses painéis ele vai uma proteção em inox nas duas laterais tá ah o cliente vai colocar então tipo assim inclusive ele está subindo para o Rio Grande do Sul agora para instalar isso aí sabe então como né ele de lá ele vai para casa a gente teve que fazer o vídeo agora não deu para colocar né não vai aparecer as laterais ok mas vai ser feito duas laterais já está pronto em inox né aham vai cobrir o toda essa área onde estão disponíveis na verdade assim em princípio será que vai ser toda a extensão a partir aí da janela ou só nessa parte do meio ele vai seguir ali no começo a parte mais alterada ali sabe aham até o fim ali da placa onde começa a descer né certo ah eu já vou falar do toldo no caso é o único ele ocupa toda a extensão aí dessas janelas que estão aparecendo que vem possivelmente do beliche em função das janelas pequenas o Giovanni vai confirmar e vai até a extensão da cabine é isso? isso mesmo vai dar 6 metros 6 metros de toldo ele tem fechamento laterais também né fica uma casa bem ampla aqui fora ah bem bacana aliás aqui tudo é grande é verdade é verdade continuando nós então mostramos as tulhas que estão as laterais da porta de entrada seguindo o que que nós temos para cá pode falar a outra a outra acesso à garagem né ah a gente tem mais um acesso aqui né que seria para sair essa moto aqui daí né o mesmo sistema de rampa né o mesmo sistema ele tem um acesso aqui para tirar a moto naturalmente que além de ser garagem para motos é uma tulha grande como os usuários já estão morando no motorhome motorhome vários pertences são acomodados aqui porque o que não falta são espaços e lógico tratamos aqui e quando eu chegar lá dentro eu vou ter a oportunidade de ver como é a morada sobre rodas de dois irmãos uma coisa diferente né interessante exato totalmente diferente foi uma escolha de vida sim e que ótimo é batalharam muito é um plano que eles tem já há muito tempo atrás né e eles estão concluindo esse sonho na verdade né é acho que todos que tem uma casa sobre rodas eles sempre se tratam de sonhos realizados continuando então Nélia aqui daí tem só um acesso que é original do carro a gente precisou deixar ele que é o acesso para manutenções né ok aí vem do ônibus mesmo né e aqui a parte traseira que eu já pego a parte do motor daí né perfeito eu vou então recuar ui aqui escureceu um cadinho para finalmente fazer essa tomada pelo lado do passageiro do Marco Polo G7 o que nós conseguimos gravar de externa vamos limitar a esse espaço aqui porque a chuva está cada vez mais forte então a área interna Giovanni vamos lá então a gente teve a permissão dos proprietários evidentemente eu vou abrir a porta opa opa oi olhinha aqui segurança é somente com o TAG a abertura é com TAG então vai deixar aí enganchado nós vamos ter lógico considerando que é se aproveitou aí eu não sei posso estar falando bobagem o piso do próprio ônibus na altura altura sim só foi modificado todo né foi deixado um esqueleto e feito tudo novo né a parte do piso mas foi usada a estrutura como ele é original tá então por isso desses vários degraus para nós chegarmos até a casa logicamente vamos contar com os corrimões todas as informações aqui tanto da mecânica como da carroceria que precisam permanecer mesmo que haja conversão em motor casa e logo que nós entramos já vamos ver um grande painel de controle de cara o Giovanni vai me explicar o que que nós temos nesse grande painel porque logicamente tratando-se de um motorhome com autonomia vários botõezinhos disjuntores e coisitas a mais Giovanni por favor me ajuda aqui opa então Nelly será que eu abro aqui fica melhor eu acho que sim porque eu não estou conseguindo gravar bem aqui ah melhorou então Nelly aqui a gente tem todas as partes dos disjuntores né toda a casa né então tudo tem acesso a né a desligar né tudo individual individualmente aqui nós temos um painelzinho do desnivelador né da sapata hidráulica então ele tem sapata hidráulica e sapata hidráulica e aqui é parte do slide né aham e aqui são os reservatórios reservatórios automáticos também né aqui a gente tem um painel da do solar também dos marcadores dos tanques também né repito servida e potável também e aqui a gente tem os painéis das dos controladores lá das placas solar né perfeito e aqui as teclas já são de iluminação interna isso mesmo é a parte externa também né que fica mais fácil acesso você chega abre a porta já consegue tá iluminando né a parte da entrada do hall de entrada e a parte externa também ok eu já quero falar do revestimento ó foi usado couro isso uma cor bege que eu gosto muito sabe porque também tá aí nós subimos tem o detector de gás logo na entrada e eu quero também deixar claro o seguinte é lógico num vídeo desses onde nós temos um ônibus grande é muita coisa vai passar pra isso vai ter na descrição do vídeo o contato da empresa onde poderão ser dirimidas todas as dúvidas inclusive da montagem agora o Giovanni me espera lá na frente porque a gente optou por começar na cabine a qual a não sei se recebeu modificações eu vejo que tem forração diferenciada além disso o que mais sim né que recebeu várias modificações né principalmente nessa parte aqui né onde ficou os bancos encaixados a gente fez esse recolher um pouco aqui para dentro para poder fazer o acesso depois eu vou inverter de posição ficou mais original né e a parte do painel aqui a parte dos freios né freio estacionário e o painel também a gente modificou bastante coisa que como era um ônibus de turismo né ele tinha vários controles aqui no painel né e a gente acabou né tirando todo esse chicote para não dar problemas futuros né foi tirado tudo fora na época que foi desmontado e já feito desligado lá nos módulos tudo certinho né para depois não ter problemas futuros né e só foi deixado que realmente agora o motorhome vai usar né perfeito com a casa colocado claro cortina de blackout aqui em tecido o parabris é original né original nada mexido nada mexido ó para o outro lado também a forração em couro um detalhe quando eu vim vindo com a câmera e claro que já quem for ver o vídeo vai questionar por isso que nós vamos mudar de posição não é que essa mesa aqui fique assim na viagem lógico senão a pessoa pensa bah mas o motorista vai bater a cabeça não gente isso aqui é uma mesa ó articulável lá tem um braço o que que acontece quando porque além dos bancos da frente aliás antes que eu esqueça lembra para quantas pessoas vocês conseguiram habilitar foi colocado para dez pessoas dez então temos cintos de segurança para dez sendo que três vão viajar cá na frente duas logo aqui ó porque eu já vejo os cintos de segurança outra depois da estação de trabalho e as demais no sofá isso mesmo tá mas ai na dinete também quer dizer viaja muitas pessoas mas temos dois ocupantes como eu falei senhores mineiros que se aposentaram e resolveram aproveitar a vida que coisa boa são giratórios né então esses três aqui né são todos giratórios então ele pode usar aqui para usar com né para ficar na sala aqui tranquilo ou também aqui para fazer as alimentações né nessas mesas aqui também essa é a área de trabalho deles e aqui também ficou uma mesa que ele pode fazer as alimentação também aquele que foi o que ele sim ou mesmo serve como uma pequena estação de trabalho também caso queira isso e se ele quiser viajar aí levar outras pessoas pode vai de frente ó todos eles aqui também conseguem viajar lá de frente né hum tá outra coisa que está me chamando atenção é em cima da cabeça aqui ó porque que isso aqui além de receber as caixas de som foi forrado e me parece que há alguma utilidade para mobília em função aqui dos pistões que que foi uma coisa que a gente desenvolveu lá no início né que o cliente deu a sugestão e uma coisa que eu mesmo particularmente achei muito bacana sabe porque acabou que não tirou nada do espaço da gabine né como ela é mais baixa até mesmo pra você assim olha lá ó não bate a cabeça porque você já tem o degrau isso mesmo e ela é uma cama né ou então mostra bem fácil para montar ela ó uma cama bem legal uma cama de casal né uau todo teto forrado inclusive com clarabóias ao estouro aqui e os acabamentos impecáveis pois é é algumas pessoas vão ver o vídeo e vão perguntar mas como é que chega lá aqui é bem facinho até nem precisa de escada deve ter mas não precisa pelo seguinte o banco é giratório você sobe no banco e sobe na cama tem escada de acesso também e outra se quiser viajar com a cama baixa também não tem problema né porque o espaço que ficou aqui ó a pessoa fica em pé aqui ó sem problemas ó certo que eu sou meio baixinho né mas já dá para ter uma noção ó tu consegue transitar aqui tranquilo aqui na gabine né se caso a cama estiver baixa eu não perguntei e não me chamou a atenção quando eu estava gravando a área externa vocês neutralizaram as portas da cabine? sim ficou só a porta então de entrada da casa mesmo só a da casa mesmo sem mais um acesso né é isso permite uma segurança maior com certeza né bem prática ela né aí aqui ó qual foi o objetivo de já botar um monitoramento aqui dentro é é segurança é isso mesmo né então eles querem viajar aí o mundo todo né ah eles querem ter quanto mais segurança é melhor né exato além de ter um monitoramento externo sim sim logicamente caso ainda alguém entre é como o carro é amplo né ele colocou nesse ângulo aqui consegue pegar isso o carro todo né bom outra coisa que está me chamando a atenção que eu vi quando eu estava na cabine de um lado e agora estão vendo o outro esses ganchos tem um aqui e um olha lá onde está o outro então antes que a gente dê continuidade e eu não me esqueça eu gostaria que você falasse pra que que colocaram esses ganchos aí então Nelly já que sabe que mineiro gosta de descansar né oh oh e eles e eles optaram por colocar esses ganchos colocando a estrutura mesmo do carro bem reforçada em cima e aqui eles penduram uma rede ah então não é sem motivo aquela rede ali é vamos fazer a montagem dela é bem prático sabe bem prático mesmo e aqui vai um cada lado coloca dos dois lados e aqui acho que eu coloquei a rede e lá vem a rede gente como se não bastasse todo o espaço do motorhome pra se acomodar é lógico mineiro quero muito descanso quero muito descanso consigo né uuuu e ela tem a mola tá Nelly ela tem a mola que claro ela tem esse ela tem o jogo né magnífica essa ideia deixa eu dar uma captura porque a gente tem muito que mostrar nesse motorhome mas lógico como é um item que as vezes depois eu posso me esquecer eu optei por apresentá-lo neste momento recolhendo a rede é muito prático né Nelly dá ela fora aqui também olha ali ó dobra aqui ela estava no banco nós vamos permanecer com ela no banco sempre lembrando que a gente está já filmando a casa de alguém então logicamente o Giovanni me acompanha tivemos autorização de quem mora nela né e aí a gente muita coisa não vai mostrar alguns detalhes né armários principalmente porque lógico eles já estão guardando os pertences então vamos nos limitar nesse vídeo aquilo que é muito visível a começar aqui ó sofá cama grande sim não não sofá só pelo jeito só sofá ele não é sofá cama Nelly aqui ele optou por ter só um sofá fixo mesmo né como ele tem bastante opção de cama resolveu deixar esse aqui como sofá fixo mesmo ficou um sofá bem bonito né um espaço legal também aí vem uma história diferente que além de ser um ônibus comprido como eu falei lá fora ele tem largura esse slide aí esse slide aí te contar né Giovanni ficou bacana ali ele ficou com 4 metros e meio sabe de comprimento de comprimento e na largura e mais o sofá entendeu? então nós temos 4 metros e meio então nós temos 4 metros e meio no comprimento e na largura você lembra quanto ele ampliou ou quanto eu avanço na largura na largura ele abriu 1 metro e 20 uau e olhem por isso que nós conseguimos pegar as vezes quando eu gravo vans o pessoal fala assim Bah Nelly você usou o zoom eles não tem ideia da diferença uma van normalmente em largura tem 1,78 internamente pensa você gravando aqui nós temos 4,20 por isso tão fácil você pegar a ampla de tudo sim ficou um espaço mais aberto né aqui nessa dinete também ficou um espaço legal dois baús bem grandes embaixo e lembrando também que o pé o pé dele é elétrico opa o pé da mesa ó que vai lógico fazer a conversão para a cama é isso mesmo então vamos lá recolher já vamos reposicionar só para só para bem prático né é a gente percebe bastante toques masculinos neste motorhome porque ele é clean e ao mesmo tempo extremamente funcional é o velho ditado né principalmente dos homens é nós homens simples e funcional isso e é o objetivo que foi deles né dos irmãos então foi quem que procurou trazer para eles né essa ele foi alcançado certamente bom a gente fez aquela pausa em função da rede agora sim eu vou a partir da cabine falar começando pelo piso aqui que piso vinílico ok para o lado esquerdo no caso do passageiro a estação de trabalho ali é o pé da mesa como são dois irmãos cada um com seu notebook para não dar briga é eles trabalham através do computador né é a gente aqui a gente está falando de aposentados mas naturalmente às vezes ficou ficou algum negócio mas não vamos entrar nesse detalhe porque aposentado ele busca informações antes de tudo né então então lógico cada um com seu notebook até para ver algum vídeo se não quiser a tv e aí isso lá está a tv do ambiente de estar eu vou pegar mais um pouco da ampla aqui da sala então nós tínhamos referido que ali temos duas tulhas né embaixo dos bancos da dinete isso mesmo que material foi usado para fazer esse revestimento da parede ele é um papel de parede mesmo né lavável lavável ele é tipo um adesivo assim sabe mas ele é para a parede mesmo combinando né combinando com os revestimentos dos sofás aí como eu referi a gente não vai abrir armários aqui mas isso porque logicamente que tem os pertences dos usuários eles vamos respeitar mas se vê que o espaço é amplo só queria saber se eles ocupam toda a extensão toda a extensão ok sanca o sistema de iluminação aqui eu tenho uma curiosidade Giovanni isso é uma régua como é que funciona para ela criar esse ambiente assim ó isso é uma régua uma régua e dentro vai os leds aí né 12 volts ah tá então aqui eles estão na cor ambiente né perfeito que é o meio termo bom climatizador aí no teto? ar condicionado 24 volts esse é ar condicionado é lógico porque como eles tem esse banco de baterias inclusive a autonomia é muito boa até agora não teve problema já passou dias só usando através das placas né como ele é 24 todo mundo sabe principalmente quem trabalha aí na área que 24 em termos de autonomia é bem melhor que o 12 né mas nem todos os carros podem receber o... não não esse carro ele já é 24 original né é isso é importante você esclarecer ele já é 24 original então o carro é 24 e a gente então não teve que fazer muita adaptação e colocou a casa 24 também né é mas partiu do carro que é 24 gente porque eu já tenho assim alguns comentários que dizem mas por que só 12? ou por que só 24? é porque o veículo tem a ver também com tudo isso se não dá uma confusão não dá certo aqui em cima da estação de trabalho nós temos também armários e isto aqui ó eu sempre levo em conta como nós falamos de autonomia além de o ar 24 esses ventiladores aí na estação de trabalho são excelentes e eles se preocuparam em colocar outros dois ó na sala propriamente dita vamos falar das janelas blackout nosquiteiras é isso mesmo colocado duas deste lado e duas deste o que também chama atenção aqui tem uma ventilação bem bacana esse carro sabe ali é bem aberto eu até me acomodei no sofá para mostrar como esta estação de trabalho ficou agradável nossa e que combinação considerando aqui o cinza ó do couro com os bancos e o pé da mesa ripado lindo tá falamos então do ambiente de estar da estação de trabalho dos armários outro armário em cima da porta já falamos do painel agora vamos para a área da cozinha muito bem lá vamos nós outro ar Giovanni esse aqui também é um ar tá mas esse aqui é 220 daí né ele não é 24 aqui no outro no quadro também a gente tem 24 e esse aqui na sala né na área de trabalho ali e aqui a gente tem um 220 daí então esse necessariamente plugado na luz ou ele até poderia funcionar na bateria ele funciona também na bateria né seria uma alternativa isso mesmo num dia de muito calor ou muito frio e também quando esta ligado na rede claro que daí ele vai ajudar também né claro tá falamos do teto aí na cozinha e vamos para ela propriamente dito pedra que é um granito isso mesmo é itaúnas com área ampla para preparação de alimentos em cada uma das laterais lógico que aqui permitiu uma cuba grande e profunda tá as bicas aqui o que que nós vamos ter essa primeira seria detergente aqui isso ok depois água quente e fria da torneira normal isso mesmo e a outra o que que é água mineral ah então vai ter uma bombona em algum lugar que a gente nem viu lá embaixo ou é por aqui será ela fica lá embaixo também é porque nós não abrimos todas as tulhas sim isso mesmo é e está chovendo é mas enfim é muito importante a gente gravar uma montagem GS porque é a primeira que vai para o meu canal gente não quer dizer que não tem outras montagens mas eu estou gravando a primeira vez em um ônibus convertido tá continuamos na cozinha ali tem uma ventilação Giovanni essa gradezinha logo aba ventilação porque daí o microondas ficou ah no meio no meio e a gente colocou essa ventilação ali né que a parte de cima dele é a ventilação do equipamento mesmo né ele ventilar para fora aqui ok os armários como eu falei vou repetir gente não abrirei em função de respeitar o ambiente de uso se alguém fosse gravar um vídeo na minha casa mas eu também não ia gostar que abrisse os meus armários né porque já iriam aparecer as minhas roupas as do Paulo e a minha esculhabação que eu não estou falando aqui tá mas é uma questão de respeito a TV qual é ela aqui é uma quarenta? trinta e duas trinta e duas parece tão grande perfeito adiante ainda na cozinha fogão grande é um super forno embaixo a gás ou elétrico? a gás a ventilação dele extremamente necessária e lá embaixo uma última gaveta depois foi colocado também um exaustor e acima dele é aproveitado o espacinho para uso geral do canal eu só vou pegar uma ampla aqui para se ter noção ficou tudo muito espaçoso né? nossa! é o maior motorhome que eu gravo certamente é o maior do meu canal até em função do que foi feito aqui e da escolha da iluminação essas réguas aí no teto elas dão mais dimensão parece que tá tudo espelhado sim, isso mesmo né? fica realmente bonito você lembra de alguma coisa que eu não tenha falado pelo lado aqui da cozinha porque eu sei que do outro lado tem mais um equipamento sim, não, aqui tá tudo certo né? acho que era isso aí mesmo né? aí, como é uma geladeira congelador em cima e geladeira embaixo esse equipamento aí ele tem congelador e geladeira realmente deu bastante trabalho a nós tivemos que tirar o para-brisa do veículo para poder entrar com ela é porque foge do tamanho padrão olhem aqui ó ele optou por uma geladeira bem grande como ele vai morar no carro né Nelly? já está morando aliás inclusive já está morando né? então é o que ele preservou muito foi um espaço legal de geladeira né? tá você falou que em um determinado momento tiveram que fazer uma remoção lá para poder acessar para poder acessar, claro mas tem recurso então sim, sim, sim tudo tem um jeitinho né? e para quem não sabe a GS Motorhomes ela faz montagens personalizadas inclusive o nosso Motorhome o Casa Sobre Rodas é uma das muitas personalizações feitas algumas inclusive lá no canal do YouTube Giovanni, se você me permitir eu faço essa parte íntima sozinha sim, sim porque eu já dei uma olhada e eu vi que a maioria das coisas aí eu devo saber interpretar o que que elas representam tranquilo né? fica à vontade tá? obrigada então lá vamos nós lógico que uma porta de correr com chave para transformar esse ambiente em íntimo à esquerda vamos ter embaixo gavetões e obeliche com os pertences dos usuários e acima também foram colocados armários e bem no início do corredor aqui dos quartos um teto solar solar e que inclusive dá acesso à área superior lógico que eu não vou mexer nesse momento porque está chovendo isso acontece muito com a gente começamos a gravar e chove mas enfim a informação está dada além dele ser um teto que ilumina ele é a área de acesso e a escada vai permitir o uso dela para várias coisas aqui nesse veículo recreativo pode ser para acessar o teto pela área externa pela área interna pode ser para subir na cama aí depende aqui também foi colocado um acesso evidentemente para algum tipo de manutenção na área inferior para a direita nós vamos chegar no banheiro cujo ambiente foi dividido ao meio a pia abaixo os armários vamos ver aqui desse lado o vaso sanitário que com acionamento é com acionamento em pedal um toalheiro grande o que possibilita inclusive secar duas toalhas já que são dois usuários um exaustor tem uma ducha higiênica bem no cantinho ali deixa eu fechar abaixar e para o outro lado o box aí teremos a ducha deslizante o exaustor e bem embaixo o piso naturalmente que as portas vão ter o sistema de bloqueio em ambos os ambientes e como todas as peças que eu já gravei até agora aqui também o amplo espaço para uso e se eu não tinha falado olhem o corredor e aí seguindo eu chego no dormitório dos fundos que é com cama de casal e acesso lateral para o lado do motorista a tv o ventilador janela de blackout que tem em ambas as as laterais os famosos ganchinhos no teto os armarinhos a fora ao fundo que são semelhantes onde teremos cabideiro gavetas e ainda um armário bem embaixo o espelho lá na cabeceira com um suporte o almofadado o acabamento armários aéreos aqui pela lateral é semelhante a outra e mais uma vez o ventilador que eu acho tão importante e no teto o ar 24 conforme a gente já falou quando estava gravando o ambiente da sala girando a câmera a partir do corredor de um dos lados que é o do passageiro mostra um pouco da sanca e vou lá pegar uma captura final para depois conversar ainda com o Giovanni dessa ampla casa dessa montagem GS Motorhomes em Jaraguá do Sul saímos do corredor dos dormitórios vamos para a cozinha e aí claro tudo fica visível em função de comprimento e largura Giovanni eu não sei se a gente falou de tudo que é tanta informação numa conversão grande mas enfim é hora de você fazer suas considerações e também se algo não tenha sido mencionado referir neste momento enquanto isso vamos girando para uma última captura porque eu fico fascinada quando eu vejo uma casa grande dessas sobre rodas eu acho que a gente não esqueceu de nada como o carro a gente simplificou algumas coisas mas como o carro é funcional como falamos simples e funcional eu acho que é isso aí mesmo para o pessoal ter uma ideia do nosso trabalho aqui quero agradecer mais uma vez você Nelly e a casa sobre rodas por abrir as portas para nós está mostrando esse nosso trabalho que para nós também foi um desafio imagino e acabou surpreendendo até nós a gente gostou muito do resultado e também nossos clientes que é o que mais nos importa ao Joel ao Enéas os irmãos mineiros de nós estar aí junto fabricando esse sonho e também agradecer aos nossos clientes que sempre estão nos assistindo através do seu canal também que a oportunidade de nós mostrar mais uma vez o nosso trabalho como eu falei Nelly a gente está bem a gente está bem feliz de ter conseguido entregar para o cliente realmente o que ele queria que era essa montagem essa montagem aí então é a cara dos clientes isso mesmo Giovanni muito obrigada por me convidar para fazer esse vídeo eu também estendo meus agradecimentos pela permissão que os proprietários deram de acessar a casa e nós captarmos então a qualidade da montagem a capacidade da empresa e eu só tenho a dizer parabéns muito obrigado Nelly vindo de você para nós é um elogio né obrigado mesmo valeu até uma próxima até